Vai lá, outro, como os irmãos deveriam ser, mais como é, e nem é do mais como é, é pior, ah, está, sabe, é, vamos, bora, pera, vou posicionar de, irmãos deveriam ser. Não, eu vou parar de jogar para você assistir, tá bom? Não, não precisa, pode terminar de jogar, eu espero, não, você quer assistir, então a gente vai assistir, porque nós somos irmãos, não, melhor, nós somos melhores amigos, bom, mas como é? Diga-se agora, que é minha vez, e eu quero assistir desenho, você vai assistir quando eu quiser, eu estou jogando? Ah, é? Sim, eu vou jogar agora, me dá esse controle, não, é minha vez de assistir, não, sou eu, lava, é meu, eu vou quebrar ele na sua cabeça, solta, lava, seu pilote de cruz-trega, lava, e vence? Ô mano, esse é outro, como os irmãos deveriam ser, é, deu boluna aí que eu já fiz, então é, é pior, mano, tipo, daí rolou uma brigona, é, de verdade, mano, Olha aqui, ó, tudo de boas aqui, tá aí, ó, vem o meu irmão mais velho, né, ó, só vai estar aparecendo, ó, mano, uma foto quando eu era mais novo, do meu irmão mais velho, eita, que amo, viu, Tá bom, tá bom Uma brincona, ó, tô aqui, vem, 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 vamos assistir Vem, 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 vem um consegue assistir por um tempo bebem aqui outro pega o telefone e conecta pela TV e depois meu irmão praticamente assim né tchau fui